TIGRÊN 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 GOOOOOOOL Tavo Brandão Camisa número 3 Faz o gol no último lance do jogo Eu falei que o gol ia sair assim No último lance do jogo A bola na área do Cailan Tirou mal as águas do SCA Brasil Ela voltou Pro Gustavo Brandão Pro Brandão bater pro gol Perfeito o enxute magistral No canto esquerdo Do goleiro Do goleiro Gabriel O Rio Branco ganha o jogo No último lance Agora Rio Branco 2 SCA Brasil 1 Hoje a festa Encantos Meu futuro alegre